De onde eu vim tem progresso, muita gente te diz com firmeza Que eu lutei com garra e coragem, pra trazer pro meu povo a riqueza Pra que então os filhos daquela terra tivessem orgulho de lá viver Fiz de tudo porque sei fazer Por isso eu vim pra essa luta, eu vim de peito aberto Vim pra mostrar o caminho que vai dar certo Pra mudar esse país Pra essa gente ser feliz A mim e pro meu país